Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Quanto custa uma colonoscopia? Antes de começar a falar, eu gostaria de convidar você para fazer parte de um grupo exclusivo, o nosso é gratuito, no Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link, é só você clicar ali e você vai participar, ali eu trago informações exclusivas do meu dia a dia, alguns aspectos cirúrgicos, umas dicas bem práticas de pacientes que consultam comigo, ok? Coisas que eu não trago aqui no YouTube, aqui é mais aulas explicativas, ok? E obviamente se você não faz parte do nosso time Planeta Intestino, se inscreva, aqui embaixo diz inscrever-se, é gratuito, clique ali, vai aparecer um sininho se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas e no Instagram, quem quiser me seguir é doutor.fernandolenos. E para não me esquecer, faça agora algo que não custa absolutamente nada, curta, dá um like que é algo que é importante para o nosso canal aqui no YouTube, ok? Eu quero falar então, quanto custa? Quanto que você vai gastar? Qual é o valor de uma colonoscopia? Sabe que muitos colegas que trabalham comigo, colegas desse Brasil todo, sempre quando falam em relação a parte de preços, eles ficam sempre com muito medo de falar em rede social e em público. Então eu estou trazendo aqui um assunto que na verdade não é para ser tabu, mas na verdade você torna um tabu sempre que você fala em valor de cirurgia ou de algum exame. E eu quero aqui explicar alguns pontos para todos vocês. Antes de começar esse vídeo, ou melhor, o assunto, eu quero deixar um posicionamento meu. Doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil. Um detalhe, eu acho sim que os valores da colonoscopia no Brasil é muito caro para a população em geral? Acho. Antes que alguém já vá querer dizer, doutor, é muito caro para a população? Acho. Acho. Segunda coisa, o SUS deveria disponibilizar para todo mundo. A maioria dos países não tem o nosso SUS. É de forma totalmente diferente. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, na França, Austrália, Japão. Eu tenho muitos pacientes desses locais de fora do país que entram em contato comigo. Então eu sei muito bem como funciona. É totalmente diferente. Tanto que para você conseguir uma colonoscopia é muito complicado. Tem que passar por um, por outro, por um, por outro. E muitas vezes é dificílimo de conseguir. Diferente do que os brasileiros pensam que é fácil fora do país. Mas não é. Então, primeiro ponto. Eu acho caro? Acho. Segunda coisa. Eu acho que o SUS deveria oferecer para todo mundo de forma facilitada mais de 45 anos para todo mundo ou para alguém que tem sintomas em qualquer facitário? Acho. Terceira coisa. Eu acho que tem muitas desigualdades e dificuldade de encaminhar para um exame? Acho. Então, esse posicionamento inicial já é para evitar e ter economizar o movimento de digitar para chegar e me dizer Doutor Fernando Lemos, o senhor acha que não é caro o seu exame? Não é desigualdade? Para o SUS é muito caro? Para o Brasil é muito caro? Tudo eu acho. Então, a partir desse meu posicionamento, agora eu vou explicar para vocês. No Brasil, uma colonoscopia, ou melhor, uma videocolonoscopia varia entre 400 reais a 2 mil reais. Essa é a média. Doutor Fernando Lemos, me diga onde é que é 400 reais. Realmente, esse é um valor que tem que até abrir o olho para ver aonde você vai fazer, com que tipo de médico você vai fazer. Geralmente, nesses valores mais baixos, você não faz com um videocolonoscópico, você faz com fibrocolonoscópico. Para quem não sabe, tem locais que ainda fazem no olho, que não é por vídeo. Vídeo tem alcance muito melhor, uma definição muito melhor, o médico pode analisar muito melhor. Então, varia muito de preço. Mas por que varia muito? Vamos lá, vamos entender? Primeiro, se você fizer com um gastroenterologista, que antigamente eles só faziam endoscopia. Agora, faz muitos anos para cá que eles também fazem colonoscopia. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, só estou explicando para vocês. Se você fizer com coloproctologista, que é uma espécie da parte do intestino, preço é outro. Se você fizer numa clínica, o preço é outro. Se você fizer no hospital, o preço é outro. Se você utilizar a presença de anestesista, o preço é acrescido. Qual o tipo de equipamento que é utilizado? Exato. Então, tudo isso interfere no preço. Mas eu vou falar especificamente do nosso serviço, do meu serviço. Ok? Que aqui eu posso falar para vocês e explicar para vocês quanto que custa. Atualmente, nós estamos aqui no mês de 2021. Quanto custa? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu só faço em ambiente hospitalar. Aqui anexo com o bloco cirúrgico. Você torna mais caro isso? Sim, você torna. Mas é muito mais seguro. Estamos dentro de um hospital. Segunda coisa. Eu utilizo um equipamento extremamente moderno. Um equipamento de última geração, com magnificação de imagem. Um aparelho que dá uma segurança muito grande para mim e para o paciente. Magnifica muito mais a imagem. Eu consigo pegar minúcias que se fizer com um equipamento um pouquinho mais antigo. Não vai pegar. Inclusive, eu sempre comparo assim quando eu falo com pacientes e com colegas. É que a gente pegar um carro do ano de 1960 e pegar um carro bem moderno de 2020. É coisas completamente diferentes. Eu faço sempre com a presença de um anestesista dentro do exame comigo. Na verdade, eu posso dizer para vocês que a imensa maioria dos locais do Brasil não utilizam anestesista. É o próprio médico e uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira que faz a sedação no paciente. Eu não faço isso. Primeiro, eu não acho seguro. Eu estar fazendo um exame e ao mesmo tempo eu estar cuidando a monitorização cardíaca, saturação do paciente de oxigênio. Eu não acho seguro. Segunda coisa. Você não tem uma tranquilidade para poder fazer um exame muito completo nos pacientes. Muitos pacientes que chegam para mim... Hoje eu estou no décimo exame de videocolonoscopia. Já fizemos nove. Temos mais um para fazer. Hoje eu tenho quatro pacientes que não conseguiram concluir o exame porque fizeram apenas com uma sedação sem a presença de um anestesista. Então, a presença de um anestesista, além de facilitar para mim, facilita muito para o paciente. O paciente nunca vai ter dor. Muitos pacientes dizem para mim, doutor Fernando, eu tive dor no meio do exame. Eu me acordei no meio do exame. Isso não acontece nunca se você fizer com a presença de um anestesista. Nunca, em hipótese alguma. Outra coisa, se eu tiver que fazer uma ressecção de um pólito, uma mucosectomia, fazer com que haja uma ressecção de uma lesão grande, muitas vezes o paciente vai ter um estímulo. Se não está bem anestesiado, olha que perigo para o paciente e para o próprio médico que está se movimentando ali para não perforar intestino e não ter sangramento. A minha equipe de videocolonoscopia, ela sempre tem a presença de um anestesista, de uma ou duas técnicas de enfermagem, mais o coloproctologista, mais todo monitor cardíaco, o anestesista fica todo tempo em sala. Então, você torna, assim, muito mais oneroso fazer com toda essa segurança, ok? Muitos pacientes chegam e dizem para mim, ah, eu vou fazer em tal local que é mais barato. Não tem problema nenhum. Só que muitas vezes vai retornar no paciente, doutor, eu senti dor, eu não consegui, não conseguiram retirar um pólito. Tiveram que suspender o exame porque eu não tolerei o exame. Então, vocês têm que compreender isso aí. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Depende muito se o teu equipamento de videocolonoscopia, isso aqui nenhum paciente sabe, nenhum médico explica para paciente nenhum isso aqui. Se ele é teu ou se ele é do hospital. Por exemplo, aqui no local que eu trabalho, o equipamento, ele é todo meu. Eu tenho aqui quatro colonoscópios, só para o meu serviço. Sabe quem tem equipamento? Meu. Tu acha, tu acha isso bonito? Não. Gostaria que fosse o hospital. Porque daí toda manutenção seria o hospital que dá. Quer saber um detalhezinho? Estragou uma pinça esses dias. E juntamente com uma pecinha de um processador, 12 mil reais. Uns meses atrás, uma funcionária, infelizmente, ligou uma coisa que era 110 no 220. Queimou um processador, 30 mil reais, uma remanufaturada. Sabe quando sai uma torre completa de um colonoscópio? Em média, 250, 300 mil reais um barato. É um investimento muito alto. E todos esses gastos, sabe de quem que é? Comigo. Manutenção é comigo. Tudo é comigo. A captura de imagem, que são as fotos. Tem uma equipe que eu pago, que é para eles poderem dar o suporte da captura de imagem. Então, para vocês entenderem que é algo extremamente caro e oneroso. Um exame feito comigo, completo, em média, sai mais ou menos perto dos 1.400 a 1.500 reais. Geralmente paga-se uma metade, quando você marca o exame. E depois, mais ou menos um mês, um mês e meio, a dois meses depois, vai pagar a outra metade. Por que dá para pagar separado? Porque geralmente leva mais ou menos entre um mês e meio, a dois meses, no mínimo, para conseguir marcar uma videocolonoscopia comigo. O que está incluído nesse valor? Está incluído o anestesista, a parte hospitalar, que é quase 600 reais, a instrumentadora, a captura de imagem, a parte da manutenção do equipamento e a minha mão de obra. Então, se você acha que sobra muito dinheiro para o coloproctologista, eu estou te afirmando que não. Esse valor é totalmente dividido. E, na verdade, vocês vão conseguir fazer em muitos locais mais baratos que isso. Eu sei. E alguns locais mais caros. Tem um local que eu conheço, de São Paulo, que está com 3.500 reais, uma colonoscopia feita em ambiente hospitalar, como é feito aqui. Ok? Mais uma vez eu digo, o valor de 1.400 reais é caro? É caro. Para uma população que ganha, muitas vezes, um salário mínimo, é uma fortuna. Lute para tentar fazer pelo SUS. Lute. Nem que você pegue um encaminhamento com urgência, tente encaminhar na defensoria, tente estar com algum tipo de processo para conseguir. Eu aviso muito isso para pacientes que chegam no meu consultório e comigo e diz, doutor, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Então, o que eu falo para os pacientes? Como eu não trabalho com SUS, na cidade onde eu trabalho, no hospital onde eu trabalho, não tenho SUS para a especialidade da minha área, da colopatologia, eu incentivo os pacientes, não gastam o teu dinheiro, não gastam a te fazer falta. Luta, vai na defensoria, que é uma parte que você não vai gastar nada. Então, lute para tentar conseguir. Mas aqueles que sabem que gastam dinheiro com tanta bobagem, fazem financiamento com tanta bobagem, um exame de videocolonoscopia que livra de um câncer de intestino, de uma radioterapia, de uma quimioterapia, de uma barriga aberta e de uma colostomia, que é uma bolsinha. Então, às vezes, vale a gente fazer uma economia para poder fazer um exame de videocolonoscopia que te salva muito. Hoje eu fiz um exame de um paciente do Maranhão. Eu sou do Rio Grande do Sul. Ele veio para fazer uma videocolonoscopia comigo. Você pode perguntar, ele é um paciente riquíssimo? Não. Ele fez um grande esforço porque ele queria vir consultar e fazer uma videocolonoscopia aqui comigo. Porque ele tinha feito dois exames e não tinha conseguido concluir. E nós, graças a Deus, conseguimos concluir. E ainda por cima foi descoberto uma alteraçãozinha na parte do reto dele lá. Nada grave. Mas que não tinha também sido detectado. Ok, pessoal? Então, eu quero deixar bem claro, estarecido para vocês isso aqui. Que o exame, ele é caro, feito com especialista e com todas essas condições de um bom aparato, de equipamento, de pessoal, de anestesista, do local. Então, tudo isso acaba se tornando muito caro. Eu gostaria de oferecer esse exame de graça para todo mundo. No Brasil, desce exames para todo mundo. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Mas, eu vou contar uma coisinha para vocês. Uma informação de uma paciente brasileira que mora na Austrália, que conversou comigo ontem. Sabe quanto que ela disse que é o valor de uma colonoscopia lá na Austrália? Entre tudo, perto de 12 mil reais. Eu quase caí para trás. Quando o meu falou isso, eu quase não acreditei. Você pode dizer, ah, mas o país é mais rico do que o Brasil. É, mas não para tanto. E ela disse que é quase impossível você conseguir ir lá gratuitamente. Tem que passar por 2, 3, 4, 5 médicos para poder ter uma triagem para isso aí. Eu tenho muitos pacientes aqui, nós do Plain Investino, que são dos Estados Unidos. E também me disseram, doutor, eu não consigo marcar uma colonoscopia direto como eu faço no Brasil. Aqui, por muitas pessoas, eu não consigo marcar a mesma coisa na Europa. Ok? Só para passar uma realidade para vocês em relação a esses anos. 45 anos para cima, lutem para fazer uma colonoscopia. Quem tem alguém na família com câncer de intestino, aos 40 anos. E se você tem alguns sintomas, alteração do hábito intestinal, muito sangramento, diarreia que não passa, perdendo peso, anemia que você não consegue descobrir de onde que é, pode ter 20 anos. Faça o teu exame. Luta, tenha esforço, corre atrás dos seus direitos e tenta fazer. Se conseguir fazer gratuitamente, maravilha e parabéns. Se não conseguir, tenta lutar, conseguir uma ajuda daqui, uma ajuda dali para você conseguir fazer de forma particular e privada. Compartilhe esse vídeo, te inscreve no nosso canal aqui. E se quiser, aqui embaixo está o link do Telegram para você fazer parte desse nosso grupo exclusivo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.